A polícia militar já realizou reuniões com as prefeituras de Araranguá e Arroio do Silva para definir o esquema de segurança do Réveillon nos balneários. Serão 80 homens divididos entre os dois municípios. Um efetivo que aumentamos consideravelmente, isso é com o apoio de Criciúma. Então nós temos um efetivo de Criciúma que vem deslocando para o balneário Arroio do Silva. Também temos um efetivo de Araranguá que vai ser deslocado para o balneário Arroio do Silva e reforçar o policiamento no Morro dos Conventos no dia 31, no dia do Réveillon. A organização do evento, de que forma que vai organizar. As ruas que vão ser fechadas, os monitores, as pessoas que vão estar auxiliando no dia do evento. Porque esse planejamento é essa preocupação com antecedência, prever futuros incidentes que poderiam acontecer é esse nosso principal objetivo. O público recorde esperado nos balneários precisa também da colaboração da população. Garrafas de vidro devem ser evitadas para que não sirvam de arma em possíveis confusões. E o bom senso dos motoristas também é muito importante. As pessoas que vão dirigir não bebam. São problemas que um acidente de trânsito, além de causar uns maus para a pessoa que está sofrendo o acidente de trânsito, também causa um problema muito grande para a segurança. Porque nossos policiais têm que ser deslocados para atender acidente de trânsito. Isso complica muito e prejudica o policiamento, prejudica a segurança das festas que a Polícia Militar vai estar trabalhando aqui. No Arroio do Silva, 20 seguranças contratadas pela Prefeitura e mais 45 policiais farão a segurança. E as principais ruas de acesso à Praça Central serão fechadas, assim como no Morro dos Conventos. Nos dois municípios, as ruas de acesso aos locais da festa da virada serão fechadas às 6 da tarde e liberadas após a 1 da manhã. Vistorias também foram feitas nos locais das festas pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Pedimos também que as pessoas que desloquem, que vão para as festividades, elas vão comportadas. As pessoas não vão lá com o intuito de brigar. Tem muitas vezes jovens que vão para esse local simplesmente para buscar confusão. Essas confusões nós vamos estar inibindo. O nosso policiamento é reforçado e vamos estar em cima dessas pessoas que buscam atrapalhar a festa das pessoas de bem. O nosso policiamento é reforçado e vamos estar em cima desse lado. O nosso policiamento é reforçado e vamos estar em cima desse lado. O nosso policiamento é reforçado e vamos estar em cima desse lado.